Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Galera, o mês de novembro chegou e nesse mês a gente vai ter vários novos lançamentos no mundo dos games. Inclusive jogos que a gente está esperando bastante e a gente está torcendo que sejam bons jogos. Hoje mesmo a gente tem o lançamento para PC de Red Dead Redemption 2. A gente também tem no Playstation 4 daqui um pouco o Death Stranding. Tem os dois jogos da EA que é o Need for Speed Heat e também o Star Wars Jedi Fallen Order. E um dos jogos que eu não citei ainda que vai lançar dia 15 de novembro é o novo Pokémon. Pokémon Sword e Pokémon Shield. E eu não preciso nem falar para vocês que o Pokémon tem fãs no mundo todo, são fãs fanáticos. E cara, esse game ele já está carregado de polêmicas. Inclusive uma delas a gente já debateu aqui no canal, já deu opinião para vocês. Que é a questão da National Pokédex, cara. O jogo ele não vai ter suporte a isso. Basicamente o que que é? Eu vou deixar um card com o vídeo completo, mas eu vou dar uma resumida para vocês. O jogo não vai ter suporte a todos os Pokémons. Então se você tinha Pokémons antigos e você quer utilizar agora no jogo. Se ele não tiver nesse jogo, se não tiver o 3D dele no game, se os produtores não fizerem, você não vai poder utilizar ele. Ou seja, vai ser um game com número de Pokémons limitados. E a galera não gostou nada disso, então já tem essa polêmica gigantesca em volta do game. E agora tem mais uma polêmica rolando, que é o que? Porque a galera, antes do lançamento do game, começou a vazar a porra toda. A galera começou a vazar tudo do jogo e a Nintendo ficou furiosa. E sabe o que eles estão fazendo, galera? Eles estão ameaçando agora e vão processar as pessoas que estão vazando as coisas. Então galera, quem fala com vocês é o White. E hoje eu vou passar essa notícia para vocês e debater com vocês sobre essa questão de vazamentos de jogos. E o que eu acho de tudo isso. E eu vou explicar tudo direitinho, beleza? Eu também te convido a se inscrever aqui na Central. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia e um às sete da noite. Então se inscreva, ative o sininho, para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games. E também saber da nossa opinião sobre isso, beleza? Galera, vazamento no mundo dos games é uma coisa que acontece até que frequentemente. A gente vira e mexe aqui na Central, traz para vocês algum tipo de vazamento. Por exemplo, ah, vazou alguma coisa de GTA 6. Vazou alguma coisa do novo Playstation 5, do novo Xbox Scarlet, do projeto Scarlet, né? Então a gente sempre está trazendo essas informações para a gente debater e tentar prever o que vai acontecer. Pegar alguma informação e criar uma hype. Porque a gente é movido a hype, a gente quer ficar animado com as coisas. E, mano, o que acontece às vezes é que as empresas não curtem isso. Muitas não ligam, outras ligam até que bastante. Por exemplo, o Fortnite. A gente pega aí e recentemente a gente teve o capítulo 2. E antes do lançamento do capítulo 2 do Fortnite, a gente teve aquele vazamento massivo. A galera já sabia o que ia acontecer, que já ia ter. Já tinha logo, já tinha foto, já tinha muita coisa. Antes do lançamento também vazou trailer. A galera já sabia. E a Epic Games sabe que as coisas vazam. Sabe que a galera mexe nos arquivos e ela meio que não liga tanto. Ela deixa. Porque a galera cria hype para ela. Só que às vezes a empresa também não gosta. Como, por exemplo, a gente pode citar a 2K Games, que é dona do Borderlands 3. A 2K Games, recentemente, deu aquela treta toda com aquele youtuber que vazou informações de Borderlands 3. E a 2K Games foi lá e mandou investigadores na casa do cara. Tipo, intimidou ele e deu strike no canal dele do YouTube. Ou seja, o cara vazou informações de Borderlands 3 e perdeu tudo. Perdeu o YouTube, teve investigadores na casa dele. E foi bem tenso. A gente também já tem vídeo disso aqui no canal, se você quiser ver essa história toda. E cara, a Nintendo, ela sempre foi chata com essa questão de conteúdo. Ela já deu strike em canais que estavam postando músicas de franquias dela. Já deu flag em questão de gameplays antigamente aqui no YouTube. Hoje ela já tá mais de boa em relação a isso. E agora, por causa dos vazamentos de Sword and Shield, a Nintendo tá furiosa, tá irritada. E falou que vai processar os vazadores de informações de Pokémon Sword and Shield. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas ela vai processar como? Como que ela sabe quem foi que vazou isso? Não são várias contas, né? Porque geralmente você entra no Twitter e tem tipo milhões de contas de Pokémon leakers, que são vazadores de coisas de Pokémon, botando essas informações. Um monte de gente jogando isso na internet e... Tá, mas quem que começou isso? Como que a Nintendo vai saber? Bom, eles já deram uma declaração falando que eles já identificaram o vazador de Pokémon Sword and Shield. E foi o seguinte, galera. Eles fizeram uma investigação que levou uma descoberta da identidade desse vazador por causa de uma das fotos postadas que parece que tinha uma imagem de uma foto de perfil do Discord da pessoa. E aí, a partir disso, a Nintendo conseguiu, né, seguir um caminho até o canal do YouTube da pessoa e depois pro Facebook dessa pessoa. E de acordo com a matéria, com a fonte que eu tenho aqui, o vazador, ele era um reviewer do exterior. Que ele recebeu uma cópia antecipada do jogo. Então, um gringo foi lá, a Nintendo mandou uma cópia de review pra ele, antecipado. O cara pode jogar antes de todo mundo. E aí, o que acontece? Ele foi lá e vazou as coisas. Bom, então, após essa investigação, a Nintendo também já tá dando strike. Tá tentando, tipo, derrubar tudo relacionado a vazamentos de Pokémon. Então, inclusive, neste vídeo aqui, eu não vou citar nada que vazou. Tipo, nada específico. Eu também não vou colocar nenhuma imagem vazada. Eu não vou colocar nada aqui. Todo mundo tá sujeito aí a se ferrar agora. E aí, agora eu fico pensando, mesmo com essa medida da Nintendo de tentar processar as pessoas e também tentar derrubar tudo que for vazamentos. Cara, já tem tanta imagem, tanta foto. As pessoas já devem ter upado em sites com links. Todo mundo passando esses links. Deve tá muito difícil de derrubar tudo, sabe? Então, meio que esse vazamento ferrou a Nintendo. Praticamente ferrou muito a Nintendo. Porque o lançamento do jogo é só daqui 10 dias e a galera já sabe muito sobre o jogo. Então, galera, vazamento, cê sabe, né? É bem complicado porque tem empresa que curte e tem empresa que não curte. Mas, pelo menos, cara, a Nintendo, ela tá fazendo da forma correta. Ela tá no direito dela de não deixar vazar as coisas, certo? Porque isso aqui não foi, por exemplo, a Nintendo fez uma live. Vou dar o exemplo do cara do Borderlands. O cara do Borderlands pegou as informações de uma live stream pública da 2K. Então, tipo, ele não entrou no arquivo do jogo, não modificou nada, não pegou informação, sabe? Ele só viu da live deles e foi atrás da Twitch e conseguiu as imagens. No caso aqui, foi um cara que recebeu uma cópia de review. Tipo, a empresa tá mandando pro cara uma coisa confidencial e ele vai lá e vaza. Ela tá em total direito de ir lá e processar o cara. Ela tá no direito dela. Ela não tá errada. Outra coisa que eu penso sobre esses vazamentos é... Será que esse cara que recebeu a cópia, ele não tava irritado com a Nintendo também por causa das polêmicas da National Pokédex? E simplesmente falou assim, ah, eu vou ferrar aqui o jogo e vou vazar pra todo mundo que tem quais os pokémons que vão ter no jogo e etc. Também é uma possibilidade, mas bem remota, tá ligado? Mas assim, na minha opinião, vazamentos tem dois lados, né? Tem o lado do hype, do marketing. Tipo, você ter pessoas vazando coisas, criando teorias, mostrando... Tá falando do seu jogo. Isso tá indo pra mídia. As pessoas estão comentando sobre isso. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? Tem o ditado. E tem o lado ruim que é o quê? A pessoa que vê as coisas antes, pode ser que ela não compre o jogo. Tipo, nesse caso aqui do pokémon, a pessoa vai ver lá, ah, mas não tem o pokémon que eu quero. Eu não sei quantos pokémons vão ter ao total no jogo, mas por exemplo, ah, o jogo não vai ter mil pokémons, só vai ter 400. Então eu vou, não vou comprar o jogo. Então o cara já pega pelo vazamento e decide ali se ele vai comprar no lançamento ou não, se vai fazer pré-venda ou não, né? Então tem também esses fatores aqui. Mas galera, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Eu quero saber a opinião de vocês sobre os vazamentos. Você é a favor ou contra vazamentos? Você gosta de ver os vazamentos ou você, tipo, se blinda e tenta fugir deles pra ter a experiência completa no lançamento dos jogos? Eu particularmente nunca me incomodei com essa questão de vazamentos. Na verdade, eu sempre tô olhando isso. Eu sou uma das pessoas que gosta de ver o que vai chegar num jogo, ver antes as coisas, criar hype. Porque vendo antes eu já sei o que esperar, já sei também a questão de será que eu vou gostar disso, será que eu vou gostar daquilo, será que eles estão indo pro caminho certo no jogo, será que eles estão colocando os pokémons que eu quero. Eu particularmente sou consumidor de vazamentos, todos os jogos que eu jogo, eu sempre tento dar uma olhada no que que tá tendo nos arquivos do jogo pra tentar criar uma expectativa em cima. Mas tem gente que não gosta, né? Você acha também que a Nintendo tá certa em processar? Ela tá no direito dela? Bom, comenta aí e vamos debater junto nos comentários, beleza? Lembrando, se você curte o nosso vídeo, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações, porque a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então eu vejo você aqui amanhã, beleza? Galera, tô indo nessa então, valeu, fui! Tchau, tchau!